Essas crianças que você falou, que às vezes as famílias inteiras ficam pelas ruas e nas casas, por quê? A criança tem apego a algo? Por que elas ficam aqui? Essas crianças que a obra de André Luiz coloca não são crianças no sentido daquelas que estão ligadas a um grupo familiar. São crianças que vivem na rua. São crianças que já perderam seus vínculos familiares. Então, essas entidades, quando elas desencarnam, elas não têm muito interesse de se conectar a um grupo social. Elas continuam vivendo na rua, elas vão para a festa, elas andam pelas ruas da cidade, elas continuam do lado de lá da vida do mesmo jeito que eram do lado de cá. É lógico que a espiritualidade atua tentando recolhê-los, tentando retirá-los. Aí vou fazer uma comparação pálida. Do mesmo jeito que o trabalho assistencial da Secretaria de Assistência Social procura retirá-los da rua, procura oferecer albergue, mas eles vão e saem, não querem, eles não querem. Então, o trabalho do governo de tentar recolher essas crianças nem sempre obtém êxito, assim como os adultos. Tem trabalho de acolhimento, albergues, para recolher o pessoal que está em condição de rua, mas eles retornam para a condição de rua. É difícil tirar uma pessoa dentro desse estado. Ela se habitua, ela se vicia nesse modelo de vida. Desencarnando, ela continua mantendo esse mesmo padrão de comportamento. Só que, claro, isso cansa. Vai ter uma hora em que o espírito vai sentir enfadado disso, é quando abre a janela para você recolher e levar. E eu quero lembrar o seguinte, criança não é criança, tá? Criança é espírito. E aí